Música Fala aí galerinha, beleza? Meu nome é Charles Henrique da Digston Electronics Hoje eu vou ensinar pra vocês pessoal como fazer um robô hidráulico de cano PVC galerinha Totalmente de cano PVC Eu fiz um apanhadão aqui da lista que a gente vai utilizar Pra não ficar passando materiais por materiais Então no total vocês vão utilizar 4 metros de cano PVC 25mm de vitola Utilizarão 8 seringas de 20ml 20 braçadeiras E por fim vocês usarão também 2 metros de mangueira siliconada 4mm de vitola Vocês vão pegar aí 4 cano PVC com 16cm de comprimento 2 T's e 4 joelhos Vão unir todos com cola de cano Aí vocês vão, estão vendo esses 3 canos do meio Esses 3 canos do meio todos tem que ficar com 24cm de comprimento Para o T você vai usar um com 6cm e o outro com 14cm E aí vocês vão unir ele e ele vai ficar com 24cm Aí você vai pegar um cabo de vassoura Você pode ver que o cano não consegue entrar dentro dele Aí você vai lixar ele até o cano conseguir entrar dentro Depois que você lixar você vai pegar a parte lixada ali Medir 10cm e cortar apenas 10cm Como vocês podem ver o cano ele tem que conseguir girar dentro desse cabo Não pode ficar muito folgado Aí você vai pegar ali ó No T você vai passar ali uma cola de cano Pegar um pedacinho de cano ali com 2cm de comprimento e colocar Depois passar a cola no cabo e prendê-lo ali Como vocês podem ver aqui ó Eu pintei essa parte aqui de verde né Vocês podem ver que esse pedaço de vassoura ele fica firme Ele não pode girar Aí agora vocês vão pegar 2 canos com 30cm de comprimento E um cano com 25cm No cano de 30cm você vai pegar ali ó Medir 2cm e fazer uma circunferência Aí você vai cortar ali ó Dois cortes em paralelo um do lado do outro né Como vocês podem ver Fazer tipo uma espécie de uma garra Vai ficar tipo uma espécie de uma garra Como vocês podem ver aí ó Depois você vai pegar ali ó Uma furadeira e fazer um furo apenas Para você poder encaixar o parafuso Que a gente vai colocar Agora você vai pegar o cano de 30cm Colocá-lo ali Pegar um parafuso com um comprimento de 5cm Que tenha porca Aí você pega o outro cano de 30cm E faz as bocas nas duas pontas dele Como você pode ver aí Aí você vai pegar ali o seu parafuso Ele pode ser qualquer parafuso Desde que tenha 5cm e tenha porca Como vocês podem ver aí ó Passar duas porcas Para ter certeza que não vai sair Aí você pega o cano de 25cm E coloca ali no final Após ter colocado Você vai tirar ali o cano Para a gente poder fazer a base dele ali Você vai pegar ali uma garrafa pet E cortá-la bem na onde fica o círculo dela Toda garrafa pet tem um tipo um círculo embaixo Aí você vai pegar ali ó Fazer os cortes que encaixam certinho ali nos 3 canos Depois é só pegar um pedaço de arame E passá-lo ali para poder prender certinho Depois de você prender Você vai ver que a tampinha vai ficar pouca coisa abaixo do nosso cabo Aí você tira ela Faz um buraco bem no centro dela Que caiba o parafuso Você pega outra tampa Tira o fundo dela Faz um buraco na lateral Que caiba o parafuso E prenda as duas tampas Uma na outra Agora você vai pegar aí um raio de bicicleta Com 12cm na parte de cima E colocá-lo desse jeito na seringa Aí você vai virar o cano para o lado esquerdo Desse jeito que você está vendo na imagem Aí você vai pegar ali ó A seringa com o raio de bicicleta Colocá-lo até a marcação do 20 na seringa Aí você coloca até chegar no 20 Aí você pega uma furadeira E faz um furo no sentido do raio de bicicleta Como vocês podem ver aí ó Aí você testa para ver se está girando corretamente Se estiver girando corretamente Você apenas passa cola quente Pessoal você vai passar cola quente em tudo Em tudo Até na base Até na tampa Você vai pegar uma tampa Tirar o fundo Fazer um buraco na lateral Colocar o parafuso Aí você vai descer ali 7cm E fazer um buraco Que atravessa os dois lados E colocar a porca Na seringa Você vai fazer um buraco Que dê para enroscar o parafuso nela Aí você vai pegar ali ó Marcar no 10mm E colocar até o 10mm ali ó Aí passar cola quente Depois você passa cola quente Você vai fazer um buraco no outro cano Atravessar o parafuso E enroscar na ponta da seringa Como vocês podem ver Aí você vai repetir esse processo aí Dá 7cm de distância Aí você repete o mesmo processo Põe até o 10mm E passa cola quente Depois aperta o parafuso ali Para poder ficar certinho Aí você só confere Se está tudo rodando Você pega um cano de 10cm Agora vocês vão pegar aqui ó O cano da frente do robô Vocês vão pegar um raio de bicicleta Esquentar E fazer um buraco nele assim ó Do jeito que ele entra assim E desse outro lado também Que ele atravessa dos dois lados Depois que vocês fizerem isso Vocês vão pegar esse cano Que a gente cortou aqui ó Vai fazer um buraco reto aqui Outro aqui ó Você vai pegar o raio de bicicleta Passar ali Formando uma boca Agora você vai ter que fazer um furo Bem no centro ali ó Pode ver vai ficar bem no centro Um furo dos dois lados Pegar ali o raio de bicicleta Que tenha 3cm ali na parte de cima Colocar os dois raios ali Na seringa você vai ter que tirar Essa parte de cima ali E fazer um furo com ferro quente Aí você vai pegar essa seringa E encher ela de água Até o 10mm Deixar ela cheia de água Até o 10mm galera Aí você vai pegar ali ó As duas pontas dos raios Colocar ali Quando descer A boca vai abrir E quando subir a boca fecha Aí pega uma abraçadeira ali Você coloca a abraçadeira Depois coloca Passa cola quente Aí você vai pegar ali É um elástico de escritório Só uma parte dele Fazer um furo ali Um pouco atrás E colocá-lo do jeito Que fique bem apertado Pra quando a gente apertar a seringa A boca abrir E quando fechar A boca fechar Aí eu passei uma fita crepe Agora iremos conectar As duas seringas O primeiro passo É você encher A mangueirinha inteira de água Você vai deixar ela cheia de água Quando ela estiver cheia de água Você vai pegar na outra seringa E colocá-la Aí você pega ali ó Tira a outra mangueira Que você A outra seringa Que você usou pra colocar água Enche ela E coloca ela de novo Aí você pode ver Que a pressão Vai ser transmitida corretamente Como vocês podem ver aqui ó O robô já tá todo pronto Aqui a parte física dele Aqui ó Vocês podem ver que eu já passei Todas as mangueirinhas aqui Já tá tudo ok Todos conectados aqui ó Vocês podem ver aqui Já tá se movimentando Então pessoal Queria acalentar vocês Para que vocês possam usar Braçadeira galerinha ó Em todas as conexões Do tubo com a seringa Porque se não Quando a pressão aumentar Essa mangueira ela sai Então se você tiver Com a braçadeira aqui Ela não vai sair Beleza Vocês vão pegar um cano Com 20 centímetros Fazer um corte Na lateral dele assim De 14 centímetros E fazer um corte aqui De 1 centímetro apenas Você vai pegar ali E fazer um furo Que atravessa os dois lados Apenas pra gente Colocar a braçadeira Aí você vai repetir Esse processo Com outros 4 canos Aí essa parte cortada Você deixa ela virada Pra baixo Passa ali a braçadeira E coloca ali No cano principal Aí você vai repetir Esse processo Com os outros 4 canos Agora você vai pegar ali Passar a cola quente E imediatamente Colocar a seringa Essa seringa aí Não tem ordem Você pode colocar Na ordem que você quiser Aí você vai tirar A ponta da seringa ali E fazer um furo Que dê pro raio de bicicleta Passar dentro Vocês vão pegar Outro cano Com 20 centímetros Fazer um corte aqui Agora com 2 centímetros E quando tiver No 10 centímetros Você começa a ver E quando tiver no 13 Você termina um ver Com serróticos Corta assim E assim Agora ele é fazer A marcha do robô Aí você vai fazer Dois cortes ali Atravessando os dois lados No corte de baixo Você vai colocar A braçadeira E no corte de cima Você vai colocar O raio de bicicleta Como vocês podem ver O raio de bicicleta Ele vai passar Entre o cano E a seringa Aí você vai testar ali Pra ver se tá Funcionando certinho Aí você Bota o raio Do tamanho certo E passa cola quente Pessoal Esperem aí Que esse robô aí Possa ajudar vocês Em algum lugar Trabalho De faculdade Não sei Eu queria avisar pra vocês Que esse robô É a criatividade minha Então Curtam aí Compartilha E se inscreva No canal Pessoal Olha quem tá ali Lelica Tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti